3, 2, 1, simbora! Foi deixar você A meu lado só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu Divaná Matildaná Agameló Errar é humano Fui eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo O que era meu Eu Ao cruzar o portão Sei que vou chorar Divaná Matildaná Agamelón Amor Amor Que bom rever você Meu amor Amor Que bom sentir você Perto de mim De mim Amor Que bom rever você Meu amor 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 Que bom sentir você Amor Amor Que bom Uuuh Amor 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 Obrigado.